Música 36 apenados da ala de dependentes químicos da cadeia pública de Porto Alegre iniciaram hoje mais um curso de capacitação em parceria com o SESC. Eles estão em um espaço de recuperação, de tratamento. Então essas ações, além da capacitação, geração de renda, também trabalham numa perspectiva de terapia ocupacional deles. Então nós somos parceiros sempre das casas prisionais e fomentadores dessas ações. O projeto Envolva-se destina resíduos sólidos captados de uma rede de doadores a grupos de economia criativa. Os enfoques são a sustentabilidade e a geração de renda. No presídio, os alunos terão 27 horas no curso de criatividade e estilo com tecidos. Essas pessoas vão ter a oportunidade então de aprender uma técnica que elas vão poder levar para a vida delas. No caso específico daqui é a construção de tapetes que vão beneficiar as famílias dessas pessoas e também vão beneficiar uma instituição social. Independente da sua condição momentânea, são pessoas dotadas de um potencial para cuidar da natureza e é algo que elas vão levar para a vida delas. Eu desenvolvi um potencial para criar algo que pode ser produtivo também na minha vida. Porque o artesanato é algo que eu tenho que, para mim, além de ser uma terapia, para passar o tempo, ainda consigo fazer uma fonte de renda. A metade dos participantes já foram alunos no curso do SESC do ano passado. Mostrando alguns dos trabalhos feitos, este jovem de 35 anos conta que se reencontrou com o artesanato. Eu estou já há quatro anos e seis meses preso, né? E esse curso, para mim, veio agregar muito na minha vida, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês por terem essa visibilidade positiva, né? Porque aqui dentro tem muitas pessoas que querem mudar de vida, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês por terem essa visibilidade positiva, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês por terem essa visibilidade positiva, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês por terem essa visibilidade positiva, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês por terem essa visibilidade positiva, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês por terem essa visibilidade, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês por terem essa visibilidade, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês por terem essa visibilidade, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês por terem essa visibilidade, né? Eu gostaria também de agradecer a vocês por terem essa visibilidade, né? Amém.